Música Meus caros amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje eu quero falar sobre a nova série que eu estou trazendo para vocês É isso mesmo, a nova série vai estrear amanhã aqui no canal E eu quero a ajuda de vocês para melhorar cada vez mais essa série Primeiramente eu vou explicar como ela vai funcionar Segundamente eu explico porque eu quero a ajuda de vocês Vamos lá A nova série vai ser uma parceria com o nosso maior patrocinador aqui no canal, a NVIDIA A série vai se chamar Game Red ou Pronto para o Jogo E a série vai funcionar da seguinte maneira Toda semana vai sair um vídeo no meu canal com a ajuda de um pro player, de um streamer De alguém com um elo alto Então serei eu e esse cara, essa pessoa, qualquer pessoa de elo alto Conversando sobre um determinado assunto Por exemplo, o programa de estreia vai ser o convidado Brucer E o Brucer ele joga na rota do meio, ele joga do profissional, da Red Cannons, etc O Brucer vai acabar comentando sobre um certo tipo de assunto que nós escolhemos Que é os matchups para a rota do meio Então eu e o Brucer vamos escolher dois, três matchups diferentes E vamos falar sobre tudo, sobre aqueles matchups Por exemplo, Ari contra o LeBlanc Então quais runas e talentos utilizar se você tiver de Ari Quais runas e talentos utilizar se você tiver de LeBlanc Como se posicionar estando de Ari Como se posicionar estando de LeBlanc nesse matchup Como jogar, o que fazer, que hora sair da rota Que hora dar win, que hora não dar win Tudo, tudo, tudo realmente de como se comportar estando com aqueles campeões Claro que a ideia do programa não será só assim Por exemplo, ter a ideia de convidar o Aiel E falar sobre os campeões da rota superior Como se comportar com o Elau e a Kali Campeões que ele joga de maneira diferente Posso chamar um suporte e falar como se comportar na hora de colocar o Wards Então vamos falar sobre todas as possibilidades Onde colocar o Wards, quando colocar Qual a melhor maneira e etc Então a ideia do programa é ajudar vocês A tirar o máximo de dúvidas possíveis Sobre pequenos detalhes do jogo Que muitas vezes a gente não fala Muitas vezes vocês veem os jogadores profissionais fazendo Mas não sabem certamente por que ele fez aquilo Então essa é a ideia do programa que vai estrear amanhã Com o do Brucer Então por que eu preciso de ajuda de vocês? Primeiramente eu quero que vocês deixem nos comentários os matchups Alguns matchups que vocês gostariam que nós conversássemos no programa de amanhã E também gostaria que vocês deixassem nos comentários Quem vocês querem que eu chame E qual assunto vocês querem que eu fale Ah, sei lá, chama o Tim para falar sobre Azir Ah, chama o Revolta para falar sobre Jungle Qualquer coisa, qualquer coisa mesmo Então deixa aí nos comentários Eu espero realmente que vocês tenham gostado dessa nova ideia Dessa parceria que eu estou fazendo com a NVIDIA Aqui para o canal Para esse programa Então a partir de amanhã o programa Game Ready vai começar Com o convidado Brucer Espero que vocês gostem, compartilhem E que ajude vocês a crescerem e melhorarem ainda mais no gameplay Beleza? Muito obrigado por terem assistido esse vídeo curtinho E a gente se vê amanhã com a estreia do novo quadro aqui no canal Valeu! Fui! Tchau!